Delegado, era uma festa, era um bar, o que era aquilo que estava aquele tanto de gente reunida ali? Ali é um bar que ele fica às margens da GO309, é uma rodovia que liga Itumbiara a Buriti Alegre. É um bar que costuma ser bastante movimentado no final de semana. E como é que começou essa confusão toda? Então, o conflito se deu a partir do momento em que os dois jovens, a autora dos disparos e a vítima, eles possuíam um relacionamento amoroso, inclusive eles têm um filho em comum, só que eles haviam rompido esse relacionamento e nesse dia, no bar, o rapaz tinha conhecido duas garotas em uma festa e apareceu no bar com elas. A jovem já estava lá e a partir do momento que viu o rapaz acompanhado, iniciou ciúmes, conflitos, discussões e ambos estavam bêbados e acabou da forma como vemos no vídeo. A autora realizando disparos em sua cabeça, chegando por trás dela e utilizando o irmão, inclusive, como auxílio no intuito de matar o jovem. Agora, essa mulher, essa arma era dela? Ela estava com ela na festa? Ela saiu para pegar? Como é que foi? Exatamente. A arma não era dela. A investigação apurou que a arma é de um outro rapaz e, nesse sentido, com relação à busca da arma, a investigação continua, cumprimos o mandato de prisão, mas eles já deram um outro fim a esse objeto e a Polícia Civil continua buscando o objeto do crime. O delegado, pelas imagens ali, dá para ver a impressão minha de leigo, mas assim, dá a impressão que ela tem a habilidade com arma, que ela soube ali empunhar, aquela coisa toda, dá a impressão que essa mulher tem uma habilidade com arma, né? Exatamente. A gente nota pela empunhadura dela, né? Ela já é uma garota que tem passagem por fogo, o irmão dela tem passagem por tráfico, ambos são investigados pelos crimes, ainda não são condenados, mas o rapaz também já possui uma tornozeleira eletrônica e está respondendo em liberdade e nota-se, né, pela empunhadura dela, a forma como ela atira, que ela já convive com o meio criminoso, né? Olha ali, olha o momento. Olha lá, o jeito que ela empunha a arma. Gente, uma pessoa que não tem experiência com arma, não faz isso nunca, né? Não sabe nem como é que faz para manusear uma arma. Então, ali mostra uma pessoa que tem, realmente, conhecimento de como é que funciona uma arma, né? Exatamente. A sorte do rapaz é que a arma, ela falhou no início dos disparos. No momento que ela chega por trás dele, nós temos relatos de testemunhas que estavam do lado, que ouviram o gatilho e a arma mascou. A bala não saiu da forma como ela gostaria e sorte a dele que pôde sair correndo, apesar de ter tomado dois tiros que não o levaram a óbito, né? Delegado, então, essa mulher, então, a mulher e o ex-marido se encontraram nesse bar e foi ali que, então, começou a confusão. Exatamente. Eles dois, na verdade, eles já estavam em um outro evento festivo, aqui num lugar em Tumbiara, que é chamado de Prainha, onde os jovens se reúnem para beber. Depois desse evento festivo, ambos se deslocaram para esse bar e, coincidentemente, se encontraram. Só que o rapaz, acompanhado de duas garotas que havia acabado de conhecer, se deparou com a ex-companheira. Então, começou todo o conflito. Agora, essa pessoa que foi baleada, que seria o alvo aí dessa mulher, como é que está o estado de saúde? Quais as informações dele? Olha, ele deu muita sorte, ele foi atingido por dois tiros, dois disparos. Um pegou no couro cabeludo de raspão, né? Temos até a imagem do ferimento. Outro atingiu o tórax ao lado esquerdo e chegou a penetrar no pulmão. No momento que o irmão da garota que atira, empurra ele ao solo, ali ele fraturou três costelas. Mesmo assim, ele conseguiu sair correndo e se deparou com uma família que, por sorte, viu ele sentado no meio-fio e conseguiu ajudá-lo naquele momento, levando ele para Buriti Alegre. Delegado, o irmão dela está com a tornozeleira. Isso aconteceu por volta de que horas? Ele não deveria estar recolhido em casa naquele horário? Exatamente. O irmão dela está com a tornozeleira eletrônica. Ele deveria estar em casa naquele momento. Já oficiamos também o juízo que está investigando o crime de tráfico de drogas e, certamente, a situação para ele. Nesse crime de tráfico, constatada a autoria, a situação para ele vai piorar nesse processo que ele também é investigado. Delegado, a gente está falando isso aí. Volta só a imagem do rapaz com a tornozeleira lá, por gentileza. Eu sou de uma época, eu vou fazer 50 anos já, eu sou de uma época em que a gente sentia vergonha de algumas coisas. O camarada de bermuda ostentando uma tornozeleira. Ou seja, ele fazia questão que todo mundo soubesse que ele era mala, né? Verdade. Hoje em dia, os jovens estão com inversões de valores, digamos assim. Hoje, parece que no mundo do crime é bonito ostentar a tornozeleira eletrônica, mas, pelo contrário, sabemos que quem anda com esse tipo de objeto são pessoas que não deveriam estar na sociedade convivendo com pessoas de bem. É, porque só para você entender, você de casa, quando o juiz determina colocar uma tornozeleira, tem uma série de regras, né? Não pode passar de determinado horário na rua, tem limitação de local para frequentar, não pode frequentar nem bar, né, delegado, quem está com tornozeleira? Bom, exatamente. São medidas cautelares diversas da prisão, né? Ao invés do rapaz responder em cárcere, o juiz dá a oportunidade a ele de responder em liberdade, todavia acompanhado da tornozeleira eletrônica. E cada decisão tem a sua peculiaridade.